Bom dia a todas e a todos, nossa conversa hoje então vai ser sobre a visita do presidente aos Estados Unidos, o senhor sabe que essa agenda externa do presidente Lula em seu novo mandato começou bem intensa, já tendo visitas a Argentina, Uruguai, participação na CELAC, o chanceler federal da Alemanha Olaf Scholz esteve em Brasília agora no último dia 30. Sobre o programa da visita, ainda estamos ultimando os aspectos do acordo, alguns elementos do acordo, então podem ocorrer mudanças até o último momento, mas o encontro na Casa Branca entre os presidentes deve ocorrer na tarde do dia 10, nesta sexta-feira. A programação da manhã ainda está por ser definida, mas é possível que haja contatos com a imprensa americana, alguns parlamentares e outros interlocutores. Ele irá acompanhado da primeira dama e de uma delegação ministerial, cuja composição também ainda está em processo de definição. Acho que o principal elemento a destacar dessa visita é o seu caráter político, a simbologia de ocorrer logo no início do mandato do presidente Lula. Os senhores sabem que já imediatamente após a vitória no segundo turno, ele recebeu o convite dos Estados Unidos para essa visita presidencial, então é uma oportunidade para o encontro entre os dois líderes, eles terem esse contato pessoal. Os senhores sabem como é que é importante esse contato no mais alto nível para dar um impulso e uma direção à relação. Então acho que o principal aspecto a reter aqui é essa oportunidade de interação e engajamento entre o presidente Lula e o presidente Biden na Casa Branca como um aspecto central da visita. O senhor sabe que eles também já falaram o telefone por duas vezes em outubro após a vitória e no dia 9 de janeiro, um dia após os ataques à Praça dos Três Poderes. Então essa visita tem o sentido também de retomada das relações bilaterais, a gente pode fazer um paralelo também com a visita à Argentina, uma relação que esteve um pouco em banho-maria desde a vitória do Biden. Claro, uma relação da importância dos Estados Unidos, também o mesmo argumento que eu utilizei para falar sobre a visita à Argentina, uma relação que não para, tem uma de impossível que isso ocorra, mas claramente há um potencial enorme a ser aproveitado. E um elemento a ter presente também é que no ano que vem, em maio, essas relações, as relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos comemoram 200 anos. Então acho que esse é um marco importante, acho que essa efeméride vai galvanizar os esforços nessa retomada, há uma perspectiva de reativação e atualização, conforme o caso, da institucionalidade da relação, é uma relação que conta com muitos foros para avançar, plano comercial, plano de direitos humanos, na parte do meio ambiente, então a ideia de retomar essa institucionalidade, reativar esses vários foros, também estabelecer um cronograma de troca de visitas entre as autoridades para dar um impulso a essa relação que os senhores sabem é muito abrangente, envolve muitos temas, alguns elementos também importantes nesse cenário é que há pouco chegou, no dia primeiro chegou a nova embaixadora dos Estados Unidos ao Brasil, e há pouco nós tivemos a nova embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, teve seu agremã concedido. E outro aspecto relativo ao gênero, que eu acho que é um aspecto auspicioso, houve também um contato telefônico no último dia 19 entre a secretária-geral do Tamaraty, a embaixadora Maria Laura da Rocha, com a sua contraparte, vice-secretária de Estado Wendy Sherman, as duas pela primeira vez nesta posição, como mulheres, nessa posição de segundo cargo mais importante. Então pela primeira vez, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, há uma mulher no segundo posto mais importante da diplomacia. Alguns temas vão estar no centro, isso já vem sendo destacado pela imprensa, mas é importante destacar que o tema da democracia, dos direitos humanos e do meio ambiente e mudança do clima estarão no centro dessa agenda. Todos terão acompanhado a postura do governo norte-americano, e também dos parlamentares, a sociedade como um todo, em apoio à transmissão democrática do poder aqui no Brasil, e a postura também muito ativa dos norte-americanos logo após os ataques do dia 9 de janeiro. Os dois países experimentando desafios semelhantes, uma preocupação comum com o tema da radicalização, violência política, com o tema do uso das redes para a difusão de desinformação, para discursos de ódio. Então, as duas principais democracias do mundo se reunindo, os dois no seu mais alto nível, acho que será uma oportunidade ímpar para que elas enviem uma mensagem, que os dois líderes enviam uma mensagem de forte apoio a processos políticos dentro do... sem recursos a extremismos, a violência, e com o uso adequado das redes sociais, das plataformas de mídia social. No tema dos direitos humanos, há também um interesse em impulsionar essa agenda. Um aspecto que foi também destacado na posse presidencial é que a enviada especial do governo dos Estados Unidos para a posse foi a secretária do interior, Deb Haaland, que é precisamente a responsável pelo desenvolvimento das políticas para povos indígenas, e ela, na ocasião, teve um encontro com a presidente da FUNAI, então isso já é um prenúncio de uma vertente que se procurará dar destaque na visita, nessa nova fase do relacionamento. Meio ambiente e mudança do clima também já na fase prévia à posse, a participação do presidente Lula na COP27, o encontro com o John Kerry, então já sinalizando o objetivo de dar um impulso especial a essa relação. E aqui há uma questão importante do Brasil se apresentar novamente como um ator muito ativo nessa agenda ambiental, comprometido com suas obrigações nessa área, com uma reativação dos instrumentos para a proteção ambiental no Brasil, mas também buscando o engajamento dos países envolvidos para o cumprimento das suas obrigações em termos de financiamento para mitigação, adaptação climática. Então, essas duas dimensões de um Brasil comprometido com a agenda, mas também querendo engajar os demais países para o cumprimento equilibrado das obrigações nessa área. O tema da transição energética também deverá receber um papel importante. Aqui há uma dimensão muito clara, um potencial muito claro de cooperação em termos de energia eólica, em termos de hidrogênio, em termos de combustíveis sustentáveis para a aviação. Já se dispõe de uma institucionalidade nova, existe um diálogo que foi há pouco instituído da indústria de energia limpa com envolvimento do setor privado. Eu acho que nessa agenda ambiental, energética, há essa dimensão de preocupação, claro, com a conservação ambiental, mas isso está intimamente ligado, a gente não pode dissociar de um esforço de reforço das parcerias econômicas, tecnológicas, para avançar interesses também nesta área de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, conjugando essas duas dimensões do crescimento econômico, o bem-estar social e a conservação ambiental. Como não podia deixar de ser comércio, os investimentos também são um foco de particular e atenção. E aqui o objetivo é a gente procurar focar em resultados concretos. Os Estados Unidos é o nosso segundo parceiro comercial, principal destino dos nossos produtos industrializados, principal fonte de investimentos no Brasil, de investimento externo direto. Aqui a articulação com o setor privado é muito importante, a atuação da nossa Apex. E quero destacar aqui o papel muito ativo da Amsham e do Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos, que são atores muito importantes e que têm que estar engajados nessa nova fase. E isso é tão mais verdade quando a gente considera um tema que tem recebido cada vez mais atenção, que é o tema da integração das cadeias produtivas. Todos terão presente que, em função da crise da pandemia ou do conflito na Ucrânia, tem havido uma tendência, um movimento de maior regionalização das cadeias de suprimento, um movimento que aponta nessa direção para que os países não fiquem tão dependentes das fontes de abastecimento global, que vocês viram com as dificuldades decorrentes quando o acesso a vacinas, a insumos, a vários tipos de equipamento durante a pandemia. Agora, os problemas de segurança energética alimentar em decorrência da guerra na Ucrânia. Então, os Estados Unidos estão colocando pesados investimentos para impulsionar o seu setor energético, o seu setor de semicondutores. Por exemplo, se você somar os valores aqui desses instrumentos chegam a valores de 2 trilhões de dólares. É claro que há uma perspectiva de fomentar, de industrializar os Estados Unidos, mas esses instrumentos e nessas políticas dos Estados Unidos em termos de matéria de declarações têm dito que querem também produzir externalidades positivas aqui para a região, em primeiro lugar para o México, mas também para a região. Então, trata-se de a gente engajar os Estados Unidos em processos concretos para implementar essa política. Então, descendo em uma questão muito concreta, o Tips and Science Act, que é essa lei para fomento da indústria de semicondutores nos Estados Unidos, tem uma sessão de recursos destinadas a parceiros externos. Então, trabalharemos para que o Brasil possa ser um dos beneficiários para, por exemplo, na área de semicondutores, já há um diálogo com o setor privado e é possível que algumas fases dessa cadeia de semicondutores possam ser alocadas ao Brasil. É uma cadeia muito avançada e algumas cadeias que, como na parte de segurança, na parte de... Tem uma... Substrate, que são uma espécie de base onde se colocam os chips, mas já há um começo de discussão e que trata-se, então, de procurar dar tração a isso e continuidade. O tema da defesa também é muito importante na relação. já há um grande histórico de articulação entre as forças dos dois países. Há um interesse muito grande do Brasil também ter acesso ao mercado de defesa norte-americano, ampliar esse acesso e ter uma atuação conjunta também em terceiros mercados. A gente não pode deixar de ressaltar a importante relação humana, que caracteriza esse relacionamento com os Estados Unidos. É nos Estados Unidos onde a gente tem a comunidade maior de expatriados, são quase 2 milhões de pessoas. É a nossa maior rede consular, são 10 consulados e um vice-consulado em Orlando, então esse é um tema que também não podemos deixar de ressaltar. e como dois líderes de alcance regional e global, os temas também da agenda externa aqui na América Latina e Caribe, também no plano mais global, vão ser parte integrante dessa discussão entre os dois líderes. e eu acho que um tema, por exemplo, importante é o tema do combate à fome e à pobreza, que anda um pouco esmaecido na agenda, mas que o Brasil, por exemplo, agora, no próximo ano, assume o G20, a presença do G20 e quer colocar esse tema no centro, novamente no centro do debate econômico mundial. Bem, acho que essa, não sei se o Iberê que sabe tudo aqui, eu e o Rodrigo aqui seguimos as orientações dele, mas acho que é isso, Obrigado. Obrigado, embaixador. A gente, por razões de tempo, pode abrir para mais cinco perguntas aqui, então, pedi ajuda no colega Maurício para passar o microfone. Eu vou pedir só que se apresente o jornalista, o meio que trabalha para fazer a pergunta. Bom dia, Murilo Camaroto do Valor Econômico. Gostaria de fazer duas, mas como está limitado, vou fazer uma apenas para deixar para os colegas. Eu queria saber qual é a posição do governo brasileiro e do Itamaraty com relação aos balões chineses que foram identificados tanto nos Estados Unidos como na Colômbia. Se isso pode ser o tema de alguma conversa também do presidente Lula na visita a Washington. Obrigado. Olha, você não vai gostar da minha resposta, mas esse tema não integra a pauta das discussões com os Estados Unidos. Bom dia, embaixador. Bom dia, conselheiro. Bom dia, embaixador Rodrigo. André Espegariol do New York Times. O senhor acaba de mencionar que o Brasil pretende ampliar seu acesso ao mercado de defesa norte-americano. e para isso o Brasil precisaria flexibilizar sua posição com relação a fornecer armas para a Ucrânia. Esse tema está na agenda? Olha, você está colocando uma coisa muito específica. Eu acho que esse momento eu procurei ressaltar essa dimensão política dessa visita. Então as coisas talvez não sejam colocadas de uma forma tão explícita assim. Então acho que há um objetivo de apresentar esse objetivo estabelecer uma dinâmica por exemplo a um mecanismo de diálogo 2 mais 2. Então acho que essa visita vai ser mais assim de um resetting da relação de estabelecer prever um calendário de trocas de visitas reativar as reuniões e aí vão sendo discutidas as questões específicas. Mas certamente um tema que vai estar no plano de defesa é que hoje para você participar de compras públicas do Pentágono é preciso você ter uma a partir de uma empresa americana algo estipulado pelo Buy American Act e há alguns países que obtenham uma flexibilização em relação a essa exigência acho que isso é um tema que poderá estar na pauta. Em relação ao Crêmio Olha esse tema não tem presente especificamente nessa discussão da defesa. Não existe uma previsão de conversa sobre o governo. Não. A questão da Ucrânia é num plano mais geral isso tem até o próprio presidente Lula em rede social já disse é um tema e aqui eu já aproveito acho que talvez haja uma pergunta nesse sentido mas eu não vou além do que o presidente Lula já falou e já foram dadas entrevistas a respeito é o Brasil pelo seu perfil procurar explorar o caminho do diálogo entre as partes para tentar uma solução tentar um encaminhamento desse tema em que aproveitar a possibilidade de reunir um grupo de países que não estejam diretamente envolvidos com conflito que procuram procurem trabalhar para criar condições para que o quanto antes se cessem as hostilidades e as partes possam se sentar para discutir o caminho da paz é uma forma do Brasil associado ao seu perfil específico tentar contribuir para um tema que preocupa todos bom dia embaixadores bom dia conselheiro Simone Iglesias da Bloomberg como centro da discussão entre os dois presidentes está a democracia a gente tem o ex-presidente na Flórida de férias aplicando para visto fazendo palestras organizadas por organismos de extrema direita isso é o presidente inclusive vai encontrar congressistas democratas que estão pressionando o governo Biden para de alguma forma o ex-presidente Jair Bolsonaro deixar os Estados Unidos isso cria algum certo tipo de embaraço para o governo brasileiro e isso entra na pauta entre os dois presidentes a permanência ou não do ex-presidente dos Estados Unidos obrigado olha neste momento que eu posso dizer para você é que trata-se de uma questão migratória a situação da entrada e permanência do ex-presidente Bolsonaro isso é um assunto que tem que ser visto junto às autoridades americanas na agenda ambiental concretamente o que o Brasil espera o governo brasileiro vocês vão pedir os Estados Unidos talvez participar contribuir ao fundo amazônico como outros países estão considerando olha eu acho que há muita abertura para tratamento do tema ambiental mudança do clima do clima a pauta também de transição energética acho que são dois atores que tem um papel importante para a mobilização da comunidade internacional em favor dessa pauta eu acho que é um momento também para reafirmar e colocar de uma maneira muito clara o compromisso do Brasil com essa pauta há uma dinâmica também de fortalecer parcerias tecnológicas e econômicas e eu acho que eu acho que há abertura para discutir várias maneiras de impulsionar essa agenda a questão do fundo amazônia eu não sei se é um tema que será tratado na ocasião mas não é possível que se destaque alguma conversa sobre esse assunto pessoal última pergunta Marcelo Hesch do Inforrel no dia 27 de janeiro os Estados Unidos lançaram a parceria das Américas para a prosperidade econômica esse é um tema que interessa muito ao presidente Lula ele falou na Argentina com o presidente Fernandes a respeito e haveria a possibilidade de ele pedir o ingresso do Brasil seria no segundo grupo o Brasil está fora do primeiro grupo junto com a Argentina para ingressar nessa iniciativa queria saber se existe alguma coisa concreta a respeito com relação ainda a Amazônia o Brasil está com a questão dos garimpeiros na região isso tem sido acompanhado também por Washington mas existem 600 mil índios que são garimpeiros que estão denunciando que na verdade a retirada da região é para que empresas especialmente dos Estados Unidos assumam esses garimpos esse é um tema que também será tratado pelos dois presidentes muito obrigado olha eu colocaria de uma outra maneira essa questão do parceria para a prosperidade das Américas eu cheguei a participar do processo de preparação da cúpula das Américas em junho do ano passado e esse tema foi lançado pelo presidente Biden oralmente na abertura isso não tinha sido colocado no papel e teve agora esse desdobramento no contexto no início agora do ano com essa declaração entre algum grupo um grupo pequeno de países na matéria que assinou essa declaração com os Estados Unidos o que eu tenho o que eu acho que é importante assim eu não diria que o o presidente Lula tem interesse em aderir eu não ouvi ele fazer essa declaração em nenhum lugar mas o que eu acho que o que está por trás para mim o que eu acho que é o mais importante a reter é o objetivo que possa se desenvolver uma agenda econômica comercial dos Estados Unidos com a região isso é uma é uma é uma linha que o Brasil já adotou na cúpula das Américas do ano passado e eu imagino que vai ter continuidade vai até ter reforço então a própria ida do presidente Lula agora aos Estados Unidos é no sentido de passar uma mensagem clara de que é importante esse momento político de realçar as convergências em torno de democracia direitos humanos essa pauta ambiental mas também é um interesse muito claro de colocar essa relação a serviço dos nossos interesses concretos isso numa perspectiva Brasil com os Estados Unidos mas também queremos uma pauta concreta uma agenda concreta de relação dos Estados Unidos com a região algo que tem sido prometido e essa declaração para a prosperidade das Américas aponta nessa direção e nós estaremos claramente abertos a participar dessa iniciativa mas vai ser importante conhecer quais são a qual é a substância dessa parceria e o aporte que ela poderá dar para o desenvolvimento da região para o crescimento do comércio dos investimentos bom gente acho que a gente está encerrando aqui esse briefing se eu poderia só expandir um pouco no específico em relação a esse diálogo que vai haver sobre extremismos redes sociais e democracia e pontos concretos desse diálogo olha eu nem tenho condições acho que isso vai ser ali entre eles eu não sei se vai haver se poderá dar origem a algum diálogo mais estruturado sobre essas questões essa questão das redes por exemplo mas eu não tenho nenhum elemento concreto e também não daria um spoiler para você agora sobre isso vai ter também o presidente Lula chegou a indicar recentemente lá nos Estados Unidos para combinar algumas relatações do povo pelo Israel isso vai estar na válvula pretende começar o bairro sobre isso ou não lá olha eu acho que é bem possível que esse tema surja na conversa sobre os temas regionais essa essa mensagem já foi clara na participação do Brasil na CELAC a própria declaração da CELAC já atualiza a posição do Brasil em vários aspectos então eu acho que é bem possível que o presidente Lula assinale um pouco informe o presidente sobre os passos que nós estamos dando por exemplo para a normalização das relações com a Venezuela e a nossa perspectiva de favorecer o diálogo o engajamento para contribuir para que a Venezuela o povo venezuelano enfrente seus desafios e decida sobre os seus destinos e decida e decida o o o o o o Obrigado.